Fala pessoinhas do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu, Larifoxy, estou aqui no mundo, a menina do vestido vermelho. Hoje nós temos que, juntos, destruir uma menina malvada que usa um vestido vermelho. Ou um de nós podemos ser escolhidos para ser a própria menina do vestido vermelho. Eu estou esperando a próxima partida porque a partida já havia começado a hora que eu entrei aqui no mundo. E, bom, nosso objetivo é destruir os cristais para destruí-la. E, antes de o mundo começar, a gente tem que escolher qual mundo a gente quer jogar. E vocês aí? Estão torcendo para quem? Para nós, os jogadores? Ou para a menina do vestido vermelho? Se você também quer descobrir quem vai ganhar esse jogo, já se inscreve aqui no canal. Deixe seu like, ative o sininho para receber todos os vídeos, peçam vídeos aqui nos comentários. E não se esqueçam de seguir nas minhas redes sociais que estará aparecendo por aqui. E vamos esperar para ver quem vai ganhar essa partida que eu entrei agora. Falta só um cristal para ela ser destruída. Olha só, dá para a gente assistir como pele do espectador. Eita, nós. Essa é a menina do vestido vermelho, pessoalmente. E ela tem a risada daquele... Do burro da facaíba. Ai, meu Deus. Falta só uma pessoa para destruir o cristal. Se a pessoa for mais rápida, consegue destruir ela. Lembrando que a menina do vestido vermelho é um jogador, tá? É o próprio jogo que escolhe quem vai ser ela. Não é a gente que escolhe. Ai, meu Deus. Corre, senão ela vai pegar o C. É engraçado que a gente pode assistir, né? Como espectador. É muito engraçado. Ih, ela caiu. Falta um pouquinho. Foi derrotada. Ela perdeu essa partida. Bom, vamos lá então. Agora eu vou participar também. Opa, calma. Vamos ver qual vai ser os mundos que vai ser para nós escolher. Tem um aqui que tem um esconderijo, só que eu estou... Vamos aqui. Eu prefiro escolher esse. Eu acho mais difícil aquele da prisão. E esse aqui, o Houghtent House. Que é a casa. É muito escuro, não dá para ver nada. E tem o Roblox HQ. Talvez seja escolhido, porque o pessoal votou mais nele. Qual será que vai ser escolhido? Não sei. Ih, eu sou a menina do vestido vermelho. Eu sou péssima como ela, mas vamos lá. Oxe, peraí que... Onde que eu vim parar? Nossa, eu estou falando para vocês que eu não sou muito boa como... Vamos nessa. Essa risada é muito macaca. Pessoinhas, eu sou a menina do vestido vermelho. Nossa, eu sou péssima. Péssima, péssima, péssima. Cadê o povo aqui? Ah, está tudo para lá. Agora vamos nós. O Henrique é muito difícil enxergar para a gente estar indo. Muito difícil. Cadê todo mundo aqui? Gente, eu não vejo nada. O povo está sendo mais esperto que eu. Ah, eu achei uma pessoa aqui. Peraí, vamos lá. Vamos nessa. Oh, estou falando para vocês que esse mundo aqui é complicado. Cadê todo mundo? Gente, que mundo que é esse? Pelo amor de Deus. Ah, está ali a menina. Achei ela. Nossa, esse mundo é horrível. Horrível. Vamos atrás do povo. Tem três pessoas aqui. Nossa, pessoal. Se eu estiver um pouco quieta, eu estou falando para vocês que eu sou complicada. Nesses negócios, nesse mundo aqui. Que esse mundo é muito complicado. Vamos lá. Ótimo, mais alguém está destruído. Faltam... Peraí. Faltam mais alguns cristais. Ai, não. Mais uma coisa destruída. Eu não vou conseguir. Faltam só mais duas pessoas, mas acho que eles estão muito cristal. Eu não vou conseguir chegar lá até... Ah, perdi. Não tem problema. Voltamos. Nossa, esse mundo foi muito complicado. Pessoal, eu me perdi. Eu não achava o povo. Nossa, estava muito complicado. Foi o pior mundo que eu fui como menina do vestido vermelho. Qual que é o próximo? Vamos lá. Escolha o da escola. Ah, tem um laboratório também que é legal. Vamos ver. Qual vai ser o mundo? O que vai ser... Ah. O próximo mapa é o da escola. Ok. Vamos lá. Agora somos as vítimas. E outra pessoa é a menina do vestido vermelho. Porque eu, como menina do vestido vermelho, foi meio complicada a coisa, né? A coisa foi meio difícil. Vamos lá. O que aconteceu? Ih. A pessoa que era a menina do vestido vermelho, acho que saiu do jogo. Então, vitória nossa. Vamos esperar mais uma partidinha para ver... Que eu quero também derrotar a menina do vestido vermelho. Pelo amor de Deus. Não escolha uma prisão que é o pior mapa do jogo. Qual será que vai ser escolhido? Ah, ok. Agora vamos para o laboratório. Ok. Vamos nessa. Ok. Ah, tem um cristal já na minha vista aqui. Vamos lá. Ó, nesse mundo, tem um cristal que demora um pouco para subir nele. Porque é um pouco alto, é meio complicado, de mau jeito, subir em cima do cristal. Aí a gente fica meio perdido, porque ela fica lá, quando é o último a ser destruído. Geralmente o pessoal nesse mundo aqui deixa aquele cristal por último, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual cristal que é. É bom quando tem uma pessoa te ajudando a destruir o cristal, porque vai mais rápido, como vocês estão percebendo aqui. E vocês, galerinha? Qual jogo de Roblox vocês mais gostam? Aqui não tem nada. Acho que tem um cristal ali também. Vamos ajudar a menina. Deixa eu ver se tem um cristal aqui. Não, não tem. Ah, acho que... Será que é para cá? Acho que é para cá. Vamos lá. Será que tem alguém aqui? Acho que tem uma pessoa aqui. Vamos ajudar ela. Só faltam dois cristais. Vamos lá. Todo cuidado é pouco. Onde será que ela está, hein? Ah, eu até imagino onde ela deve estar. A menina do vestido vermelho. Ela deve estar no cristal mais difícil. Não, ela está aqui. Corre, povo. Corre que ela está aqui. Deixa eu... Coisa... Ah, como eu falei para vocês, o cristal é esse aqui. Só que ele já foi destruído. Ela não me viu. Ainda. Peraí. Ah, ela esperta. Ela foi... Vamos, vamos ter que ir todo mundo lá, porque ela foi no último cristal. Vamos, pessoal. Vamos, 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 vamos. Vem cá. Toma cuidado. Toma cuidado com a menina. Toma cuidado. Olé. Ela apugou. Nossa. Cuidado. 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 A pessoa que está com o menino do vestido vermelho é esperta. Ela fica no último cristal para ele não ser destruído. Deixa eu ajudar a menina. Isso. Isso, pessoal. Vamos. Ela bugou de novo. Opa. Aproveita que ela bugou. Ah, aproveita que ela bugou, né? Porque daí a gente tem mais chance. Sai, né? Sai daqui, né? Deixa eu sair daqui. Vamos, pessoal. Cadê o povo? Só tem eu e mais três pessoas. Se ela bugar, a gente consegue. Só três. Vencemos a menina do vestido vermelho. Yes. Então, pessoinhas. Eu achei muito engraçado. Eu vou ficando por aqui nessa primeira aventura da menina do vestido vermelho. Mas eu pretendo trazer mais vídeos para vocês. E até a próxima aventura da menina do vestido vermelho. Outro game. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti